Confira agora um dos destaques do plantão Universo Unidave da última semana de outubro. Na tarde de 30 de outubro, a Unidave promoveu um café comemorativo ao Dia do Professor, Dia do Técnico Administrativo, aniversariantes do mês e homenagem aos colaboradores que completaram 10 anos de Unidave em 2024. É, realmente é um momento de congraçamento, de confraternização entre os nossos professores, os nossos técnicos administrativos, no sentido mais de agradecê-los pela garra que eles têm conduzido os trabalhos aqui na Unidave. Nós enfrentamos muitos desafios e superamos eles todos com dificuldade justamente por essa união e alinhamento que tem de foco entre o nosso pessoal todo. É o que faz o engrandecimento da Unidave. Então hoje é especial o dia porque nós estamos fazendo homenagem àqueles que já têm 10 anos de casa, isso é muito importante, são 10 anos de dedicação, na construção de Unidave sempre melhor. E também nós estamos aproveitando esse momento hoje que a gente faz o aniversário, o congraçamento com os aniversariantes do mês e nós estendemos um pouco mais que esse aniversário, ele estende a todos os professores e a todos os técnicos administrativos, que foi no dia 15 de outubro, mas ele foi interrompido e foi passado para hoje, então num café especial que está sendo feito. Ao mesmo tempo nós vamos depois fazer uma visita aqui aos fundos do ginásio, numa interligação para a área de convivência. Nós estamos então fazendo ali um espaço do colaborador, onde eles podem se sentir à vontade também, podem fazer o congraçamento. Então é muito importante esse convívio, olhando o que as pessoas é que constroem. Ninguém faz as coisas sozinho, então é um momento de valorização das pessoas esse dia de hoje. Parabéns a todos os nossos colaboradores e gratidão por tudo e por tanto que tem feito pela nossa querida Unidave. É um sentimento de gratidão porque, querendo ou não, foram 10 anos de dedicação, estão sendo 10 anos de dedicação, que, querendo ou não, teve um crescimento pessoal por trás, um crescimento profissional, e com isso fez com que a nossa vida cresceu junto, e a gente vê a nossa vida e a instituição crescendo junto. Então é um sentimento de gratidão de estar aqui na frente hoje e representar todo esse grupo de decano, de entrega, de dedicação e de vestir a camisa aqui dessa instituição tão bem representativa aqui na nossa região.